Pessoal, eu estou em Calamado. É um lugar que mostra a exposição de motos de Harley Davidson. Ah, aqui são os motos. Tem um bar. Você pode vir aqui. Ah, tem um... Olá pessoal. Quem gosta de motos... Quem gosta de motos, pode vir aqui, olha só. Vou ter motos. Deixa eu ver aqui. Olha gente. Aqui que a pessoa pode montar, não é? Isso, só que a gente faz a foto e depois pode tirar isso. Tá bom, obrigado. Olha só, tem uma motos aqui. Assim, olha. Deixa eu fazer uma pista. Tá, vai lá. Vai lá. Gente, se você não ativar o sininho, tem que ativar. Porque senão o YouTube pensa que você não está, não está pelo vídeo dele, não está gostando do vídeo dele, não manda nenhuma notificação. Então ative o sininho e se inscreva. Ative o sininho, isso. Olha só, tem mais uma. Tem algumas motos que são antigas, né? Essa é a cor de rosa. Tem essa aqui aí. Grandona. São as motos antigos de Harley-Davidson. Olha o ambiente. Gente. Gostaram? Eu gostei muito. Muito legal.